Não ajuda com nada, mas tem opinião pra tudo. Não ora nada, mas quer resolver tudo. Só chega tarde, mas quer tá na frente de tudo. Diz que é da comissão, bota nome no caderno, mas só chega de duas horas. Consagração que é bonada, fala pra ela. Esta obra não é pra menina, fala pra ela, é pra mulher. Nem umas roupas que eu vou te falar, minha irmã. A minha vontade é de perguntar onde a irmã comprou essa saia, não vendia pra crente não. Os negócios apertados, mostrando tudo, até o tipo sanguíneo. Fala pra ela, a mulher de obra anda diferente, veste diferente. Aí os mimizentos, começam a entrar na rede, os descompromissais, radical, ortodoxa. Não define crente na tua igreja, aqui tem doutrina, aqui tem palavra. Aí mulher de Deus, sabe como é que veste, sabe como é que anda, sabe como é que fala. Fala pra ela, o campo não é pra menina. Fala pra ela, o campo é pra mulher. Mulher que tem compromisso, que tem responsabilidade. Que é segura no arado.